Nego drama, entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama Nego drama, cabelo crespo e a pele escura A ferida, a chaga, a procura da cura Nego drama, tenta ver e não vê nada A não ser uma estrela, longe, meio ofuscada Sente o drama, o preço, a cobrança No amor, no ódio, a insana, a vingança Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo O drama que eu carrego pra não ser mais um preto fudido O drama, da cadeia e favela Túmulo, sangue, sirene, choros e velas Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia Que sobrevive em meias honras e covadias Periferias, vielas, curtiços Você deve tá pensando que você tem a ver com isso Desde o início, por ouro e prata Olha quem morre então, veja você quem mata Recebe o mérito, a farda que pratica o mal Me vê, pobre, preso ou morto, já é cultural Histórias, registros e escritos Não é conto nem fábula, lenda ou mito Não foi sempre dito que preto não tem vez Então, olha o castelo e não, foi você quem fez Cusão, eu sou o irmão do meus truta de batalha Eu era carne, agora sou a própria navalha Tintim, um brinde pra mim Sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias O dinheiro tira um homem da miséria Mas não pode arrancar de dentro dele a favela São poucos que entram em campo pra vencer A alma aguada, o que a mente tenta esquecer Olho pra trás, vejo estrada que eu trilhei Mocota, quem teve lado a lado e quem só ficou na bota Entre as frases, fases e várias etapas Do quem é quem, dos mano e das mina fraca Nego trama de estilo, pra ser se for, tem que ser Se temer é milho, entre o gatilho e a tempestade Sempre a provar que sou homem e não um covarde Que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro Vigio os ricos, mas ama os que vêm do gueto Eu visto preto, por dentro e por fora Guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória Nessa história, vejo dólar e vários quilates Falo pro mano que não morra e também não mate O tic-tac, não espera, veja o ponteiro Essa estrada é venenosa e cheia de moteiro Pesadelo? É um elogio, pra quem vive na guerra A paz nunca existiu No clima quente, a minha gente soa frio Vi um pretinho, seu caderno era um fuzil Crime, futebol, música, caralho Eu também não consigo fugir disso aí, sou mais um Forrest Gump é mato Eu prefiro contar uma história real Vou contar a minha Daria o filme? Uma negra e uma criança nos braços Solitária na floresta de concreto Piaço, veja, olha outra vez Um rosto na multidão A multidão é um monstro sem rosto e coração Rei São Paulo, terra de arranha-céu A garoa rasga a carne, a torre de Babel Família brasileira, dois contra o mundo Mãe solteira de um, promissor, vagabundo Luz, câmera e ação, gravando a cena vai O bastardo, mais um filho pardo, sem pai Rei, senhor de engenho, eu sei Bem quem você é sozinho, cê não aguenta Sozinho, cê não entra a pé, cê disse que era bom E a sua vela ouviu Lá também tem o whisky, Red Bull, tenis, Nike, fuzil Admito, seus carros é bonito, é E eu não sei fazer internet, videocassete Os carros loucos, atrasado eu tô um pouco Se tô, eu acho, só que tem que Seu jogo é sujo e eu não me encaixo Eu sou problema de montão De carnaval a carnaval, eu vim da selva Sou leão, sou demais pro seu quintal Problema com minha escola, eu tenho mil, mil fita Inacreditável, mas seu filho me imita No meio de vocês, ele é o mais esperto Ging fala gíria, gíria não, dialeto Esse não é mais seu, hop, subiu Em pé pelo seu rádio, tomei, cê nem viu Mas é isso, aquilo, o quê? Cê não dizia, seu filho quer ser preto Ah, que rolia, cola o posto do Tupac E aí que tal, o que cê diz? Sente o medo, dama, vai, tenta ser feliz Rei bacana, quem te fez tão bom assim? O que cê deu, o que cê faz, o que cê fez por mim? Eu recebi seu tique, quer dizer que te diz? Esgota seu aberto e parei de madeirite De vergonha eu não morri, tô firmão Eis minha que você, não, cê não passa Quando o mar vermelho abri Eu sou o mano, homem duro do gueto, brau Oba, aquele louco que não pode errar Aquele que você odeia amar Nesse instante, pele paga e osso funk E de onde vem os diamante da lama? Valeu mãe, negro drama Drama, drama, drama Aí, na época dos Barracos de Paula, na Pedreira Onde cês estavam? O que cês deram pro mim? O que cês fizeram pro mim? Agora tá de olho no dinheiro que eu ganho? Agora tá de olho no carro que eu dirijo? Demorou, eu quero é mais, eu quero até sua alma Aí, o rap fez ser o que eu sou Ice Blue, Ed Rock, K&J E toda a família, e toda a geração que faz o rap A geração que revolucionou, a geração que vai revolucionar Anos 90, século 21, é desse jeito Aí, você sai do gueto, mas o gueto nunca sai de você, morô, irmão Cê tá dirigindo carro, o mundo todo tá de olho em você, morô Sabe por quê? Pela sua origem, morô, irmão É desse jeito que você vive, é o negro drama Eu não li, eu não assisti, eu vivo o negro drama Eu sou o negro drama, eu sou o fruto do negro drama Aí, dona Ana, sem palavra, a senhora é uma rainha, rainha Mas aí, se tiver que voltar pra favela, vou voltar de cabeça erguida Porque assim que é, renascendo da cinza Firme e forte, guerreiro de fé Um agapô do nada São Paulo Dia primeiro de outubro de mil novecentos e noventa e dois Oito horas da manhã Aqui estou mais um dia Sob o olhar sanguinário do vigia Você não sabe como é caminhar Com a cabeça na mira de uma HK Metralhador alemã, o de Israel Estraçalha ladrão que nem papel Na muralha em pé Mais um cidadão José Servindo um estado, um PM bom Passa fome metido a Charles Bronson Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso O dia tá chuvoso, o clima tá tenso Vários me tentaram fugir, eu também quero Mais de um a cem, a minha chance é zero Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Manda um recado lá pro meu irmão Se tiver usando droga, tá ruim na minha mão Ele ainda tá com aquela mina Pode pôr moleque, é gente fina Tirei um dia a menos, ou um dia a mais Sei lá, tanto faz, os dias são iguais Acendo um cigarro e vejo o dia passar Mata o tempo pra ele não me matar Homem é homem, mulher é mulher Estuprado é diferente, né? Toma soco toda hora, ajoelho e beijo os pés E sangra até morrer na rua 10 Cada detento, uma mãe, uma crença Cada aqui numa sentença Cada sentença, um motivo, uma história De lágrima, sangue, vidas, glórias Abandono, miséria, ódio, sofrimento Desprezo, desilusão, ação do tempo Misture bem essa química, pronto Eis um novo detento Lamentos no corredor, na cela, no pátio Ao redor do campo, em todos os cantos Mas eu conheço o sistema, meu irmão Aqui não tem santo Preciso evitar que um safado faça minha mãe chorar Minha palavra de honra me protege Pra viver no país das calças bege Tique, caca, ainda é 9,40 Relógio na cadeia, anda em câmera lenta Rá, tá, 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 mas o metrô vai passar Com gente de bem, apressada, católica Lendo jornal, satisfeita, hipócrita Com raiva por dentro, a caminho do centro Olhando pra cá, curiosos, é lógico Não, não é não, não é o zoológico Minha vida não tem tanto valor Quanto seu celular, seu computador Hoje tá difícil, não sai o sol Hoje não tem visita, não tem futebol Alguns companheiros tem a mente mais fraca Não suporta o cádio, arruma a criaca Graças a Deus e a Virgem Maria Faltam só um ano, três meses e uns dias Tem uma cela lá em cima fechada Desde terça-feira ninguém abre pra nada Só o cheiro de morte, pinha o sol Um preso se enforcou com lençol Qual que foi? Quem sabe não conta E atira mais um seis de ponta a ponta Nada deixa um homem mais doente Que o abandono dos parentes Aí moleque, me diz Então cê quer o quê? A vaga tá lá, esperando você Pega todos os seus artigos importados Seu currículo no crime, limpa o rabo A vida bandida é sem futuro Sua cara fica branca desse lado do muro Já ouviu falar de Lucifer? Que veio do inferno com moral Um dia, no Carandirutão Ele é só mais um Comendo rango acedo com pneumonia Aqui tem mano de Osasco Do Jardim Dabu, Parelheiros, Mogi Jardim Brasil, Bela Vista Jardim Ângela, Heliópolis Itapevi, Paraisópolis Ladrão, sangue bom, tem moral, mas que brava Mas tua estrada é só um número, mas nada Nove pavilhões, sete mil homens Que custam trezentos reais por mês cada Na última visita, o Neguinho veio aí Trouxe umas frutas, Malboro, Free, Ligo Que o pilota lá da área botou Com cadete vermelho, placa de Salvador Pagando de gatão, ele xinga, ele abusa Com uma nove milímetro embaixo da blusa E Neguinho vem praí, os mano onde é que tá? Lembra desse cururu que tentou me matar Aquele puto é canso, planta é corno manso Ficava muito todo e deixava a mina só A mina era bige e ainda era menor Agora faz chuvete e troca de pó Esses papos me incomodam, se eu tô na rua é foda É, o mundo roda, ele pode vir pra cá Não, já, já, meu processo tá aí Eu quero mudar, eu quero sair Se eu tombe esse fulano, não tem pá, não tem bum Vou ter que assinar um 121 Amanheceu com o sol, 2 de outubro Tudo funcionando, limpeza, jumbo De madrugada eu senti um calafrio Não era do vento, não era do frio Assento de ponta, tem quase todo dia Tem outra logo mais, eu sabia Lealdade é o que todo preso tenta Conseguir a paz de forma violenta Se um salavar e um sacanear alguém Leva ponto na cara, igual ao Frankenstein Fumaça na janela, tem fogo na cela Fudeu, foi além, se pan tem refém Na maioria se deixou envolver Puros cinco ou seis que não tem nada a perder Dois a dois considerados, passaram a discutir Mas não imaginavam que estaria por vir Traficantes homicidas, estelionatários E uma maioria de moleque primário Era a bosta que o sistema queria Abri de ML, chegou o grande dia Depende do sim ou não, de um só homem Que prefere ser leito pelo telefone Tatatata, caviar e champanhe Floripó e almoçar que se for da minha mãe Cachorros assassino, classe equimogêneo Quem mata mais adem, ganha medalha de prêmio O ser humano é descartável no Brasil Como um mal desusado ou bombeu Cadeia, vale o que o sistema não quis Esconde o que a novela não diz Ratatata, sangue jorra como água Duvido da boca e nariz O senhor é meu pastor, perdoe o que seu filho fez Morreu de bolsos no Salmo 23 Sem padre, sem revolta Sem arma, sem socorro Vai pegar HIV na boca do cachorro Cadáveres no bolso, no pátio interno Adolf Hitler, sorri no inferno O robocop do governo é frio Não sente pena, só ódio E rio como a hiena Ratatata, a priori sua gangue Vou nadar numa piscina de sangue Mas quem vai acreditar no meu depoimento Dia 3 de outubro, diário no detento 60% dos jovens de periferia Sem antecedentes criminais Já sofreram violência policial A cada 4 pessoas mortas pela polícia 3 são negras Nas universidades brasileiras Apenas 2% dos alunos são negros A cada 4 horas um jovem negro morre violentamente em São Paulo Aqui quem fala é primo preto Mais um sobrevivente Minha intenção é ruim Esvazia o lugar, eu tô em cima, eu tô afim Um, dois, pra atirar Eu sou bem pior do que você tá vendo O preto aqui não tem dó É 100% veneno A primeira faz um, a segunda faz dar Eu tenho uma missão e não vou parar Meu estilo é pesado E faz tremer o chão Minha palavra vale o tiro Eu tenho muita munição Na queda ou na ascensão Minha atitude vai além E tem disposição pro mal e pro bem Talvez eu seja um sádico ou um anjo Um mágico ou juízo ou réu Um bandido do céu Malando ou otário Pade sanguinário Franco atirador Se for necessário Revolucionário Insano ou marginal Antigo e moderno Imortal Fronteira do céu Foi inferno Astral Imprevisível Como um atado cardíaco Do verso Violentamente pacífico Verídico Vim pra sabotar seu raciocínio Vim pra abalar seu sistema nervoso e sanguíneo Pra mim ainda é pouco Vem um cachorro louco Número um Dia terrorista da periferia Úniduritê Eu tenho pra você Um rap venenoso Uma rajada de PT E a profecia se fez como previsto O 997 Depois de Cristo A fúria negra ressuscita outra vez Racionais Capítulo 4 Versículo 3 Racionais Luar Julias da puta Paz, Paz, Paz Paz, Paz, Paz São Paulo Pra mim tá sempre bom Eu tô na rua de bobeto e moletom Din, din, dom Rap é o som Semana no Opala Marrom E aí? Chamo o Guilherme Chamo o Vânio Chamo o Dinho E o Dinho Marquinho Chamo o Eder Vamo aí Que os outros E aí? E os outros mano Vem pela hora de tudo bem E eles são nossos irmãos também Mas de cocaína e gratis O Whisky O Whisky O Whisky Da escola, um exemplo pra nós Mó moral, mó hipope Mas começou a pular com os branquinhos do shopping Aí já E mano, outra vida, outro pique Só mina de elite, balada, vários drink Puta tipo tique Toda aquela porra, sexo, sem limite Sodoma e Gomorra Faz os nove anos Tem uns quinze dias atrás, eu vi o mano Cê tem que ver pedindo cigarro Pro chuzinho no ponto, dente tudo Suado, bolso sem nenhum ponto O cara cheira mal, assim é sentimento Muito louco de sei lá o que Logo cedo, agora não oferece mais perigo Viciado, doente, fugido, inofensivo Um dia um PM negro veio embaçar E disse pra eu me pôr no meu lugar Eu vejo o mano nessas condições, não dá Será assim que eu deveria estar Irmão, o demônio pode tudo ao seu redor Pelo rádio, jornal, revista e altidote Oferece dinheiro, conversa com calma Contamina seu caráter, rouba sua alma Depois se joga na merda sozinho Que eu somo um preto, tipo A no neguinho E a palavra alivia sua dor Ilumina minha alma Louvado seja o meu senhor Que não deixe o mão daqui desandar E nem sentar o dedo em nenhum pilantra Quase que nenhum filha da puta Ignora a minha lei Racionais, capítulo 4, versículo 3 Aleluia 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 Troca de dinheiro e um cargo bom Tem mano que rebola e usa até batom Vários patrinhos falam merda Pra todo mundo rir Pra ver branquinho aplaudir É, na sua área tem fulano até pior Cada um, cada um Você se sente só Tem mano que te aponta uma pistola e fala sério Ou explode sua cara por um toca-fita velho Clique, plau, plau, plau E acabou Sem dó e sem dor Foda-se sua cor E por sempre com a camisa E manda se fuder E você sabe por que Pra onde vai Pra quem vai De bar em bar De esquina, esquina Pegar 50 pontos Trocar por cocaína Enfim, o filme acabou Pra você A bala não é de festim Aqui não tem dublê Para os mano da bachada Fluminense, a Ceilândia Eu sei As ruas não são como a Disneylândia De Guaianazes Nós temos o sul de Santo Amaro Ser um preto tipo A Custa caro É foda Foda é assistir a propaganda e ver Não dá pra ter aquilo pra você Playboy forgado de brinco Putoxa Roubado dentro do carro Na avenida Rebouça Correntinha das moças Madame de bolsa Dinheiro Não tive pai, não sou herdeiro Se eu fosse aquele cara Que se humilha no sinal Por menos de um real Minha chance era pouca Faça força aquele moleque de toca Que gatilha e fio cano Dentro da sua boca De quebrada Sem roupa Você e sua mina Um, dois Nem me viu Já sou mina Neblina Mas não Remaneço vivo Nocivo a mística 27 anos Contra a liana estatística Seu comercial de TV Não me engana Eu não preciso de status Nem fama Seu carro e sua grana Já não me seduz E nem a sua puta De olhos azuis Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Apoiado por mais de 50 mil humanos Efeito colateral Que o seu sistema fez Racionais Capítulo 4 Versículo 3 Conheço um cara que é da noite Da madrugada Que curte várias fitas Várias baladas Ele gosta de viver E viajar Sem medo de morrer Sem medo de arriscar Não atira no escuro Um cara ligeiro Faz um corre aqui e ali Sempre atrás de um dinheiro Jogar pra perder Parcego Não é comigo Esse cara é bandido Objetivo Um bom malandro Conquistador Tem naipe de artista Pique de jogador Impressiona no estilo de patife Roupa de shopping Artigo de grito Sempre na estica Cabelo e escovinha Montado numa novecentas Azul novinha Anel de ouro Combinando com as corrente Relógio cara É claro De marca quente Anda só no sossego Sem muita pressa Relaxa a mente Se não estressa No momento que interessa Ele já tem Uma cavazagem E liberdade, meu bem O que esse cara tem sangue bom? Os invejoso eu escuto Bota o dinheiro Vagabundo fica puto Ah, isso não é justo, ó E os irmãos? Uma fatia do bolo Se orienta, doidão Conhece várias gatas Tipos diferentes As preta, as branca As fria, as quente Loira atingida Preta sensual Índia do Amazonas Até flor oriental Tem boa fama No meio das vadia Daquelas modelo Que descansa durante o dia Tá ligado? Tem seus critérios Tem sua lei Montou naquela garupa Já foi que eu sei Num hotel ou em casa Ah, vamos na sua De caranga, no drive-in No HO ou a luz da lua Segundo as intenções Elementares Camisinha, tô num bolso E a maldade no olhar Lógico Sabe chegar Sim, sabe sair Sabe ser notado E cogitado aonde ir Pra conseguir aquilo O que sempre quer Utiliza a mesma arma Que você Mulher Mulher e mulher Dinheiro e mulher Quanto mais você tem Muito mais você quer Mesmo que isso um dia Traga problema Vivendo a solidão Ladrão, não vale a pena Mulher e mulher Dinheiro e mulher Seus dois São horríveis Todos os dois Vão se der Mesmo que isso um dia Traga problema Ir pra cama sozinho Não vira esquema Segunda A Patrícia Terça A Marcela Quarta A Raíssa Quinta A Daniela Sexta A Elisângela Sábado A Rosângela E Domingo É Martinê Dezesseis O nome é Ângela Tem uma agenda Com dezenas de telefone Uma lista De características E os nomes Qual é a fonte parceiro? Ah, isso não é segredo Bolo de moto, tá ligado? Tem o dinheiro A cachorra fica tudo Ouro e sada Quando eu chego Eu ponho o pânico Peço champanhe no gelo Aquele bode Plateado Em cima da mesa Dá o clima da noite Uma caixa de surpresa Fico ali olhando Sentado, filmando Só maldade pra lá e pra cá Desfisando Elas fazem de tudo Pra chamar sua atenção Para, tá cá na cara Na pretensão Cola de calça apertada Boca de sino De brusa decotada Perfumada e sorrindo Me pede um isqueiro E oferece um cigarro Oi, você tem fogo? Oh, mas é claro Qual é o seu nome? Meu nome é Vianne Mas pra você sorrir Tá aqui meu telefone 5892 Esse prefixo é lá da sul Fazer meu nome é Paula E bugo o Ice Do de que lugar que você é? Moro no Vaz de Lima Conheço a senhora É em teu Ali por cima Isso até rima Coincidência Na pista vai montar Na minha garupa E a cela à vista Mulher e mulher Dinheiro e mulher Quanto mais você tem Muito mais você tem Mesmo que isso um dia Traga problema Viver sem ninguém Não tem esquema Mulher e mulher Dinheiro e mulher Se os dois Eu não vivo E qual dos dois Você quer Mesmo que isso um dia Traga problema Viver na solidão Não vale a pena Estilo cachorro Não é machismo Falha o que quiser O que é É Inverme é o sangue bom Tanto faz pra mulher Não importa de onde bem Nem pra que Se o que ela quer Meme é sensação de poder Com ladrão fez rolê Se envolveu Sei lá Saiu Mais ou menos abriu Curtiu Quem viu Viu Em maio Foi vista De RR a mil Na BR no frio Com o boyzão da civil Viu Um zi Outro aí Bom rapaz Abre o coração E sofre demais Conversa com os pais Ali no sofá da sala Ouvi da razão Enquanto ela fala E fala Cai no canto da sereia Vê que ele é firmão Igual um prego na areia Prego Jogou o ego Dentro do buraco O bom vivante Jamais Mostra o ponto fraco Pergunte a sanção Quem foi da lila Doce o sangue Bom Matinho da vila De vários amores De todas as cores De vários tamanhos De vários sabores Quanto mais tem Mais vence Tem maravilha BMG Morango E baunilha Não é por nada Sem debate Sem intriga Minha cara É um chocolate Hum é que liga Mas acabou Acabou Sem tchau Nem bilhete Cê quase se mata Por amor ao sorvete E ele tava em punga Pra levá-la no trampo Lá na barra funda Dez grau Cinco da manhã Sem problema Se ela não morasse Em diadema Pontual Como Big Bang Quatro anos assim Nem Shakespeare Imaginaria o fim Te trocou por um Vadil Sem vergonha Que aguenta até amanhã Quando acaba a maconha E ela diz que é feliz Que ele é cabuloso Cê pisa pra caralho Moscão pegajoso Mulher finge bem Casar é negócio Cê vê quem é quem Só depois do divórcio Hein? Hein? Neném De amor eu não morro Vocês consagraram Estilo cachorro Essa porra é um campo Minado Quantas vezes eu pensei Me jogar na dica Mas aí Minha área é tudo que eu tenho A minha vida é aqui Eu não consigo sair É muito fácil fugir Mas eu não vou Não vou trair Quem eu fui Quem eu sou Gosto de onde eu vou E de onde eu vim O ensinamento da papela Foi muito bom pra mim Cada lugar um lugar Cada lugar uma lei Cada lei uma razão Eu sempre respeitei Qualquer jurisdição Qualquer área Já disse ante Eduardo Praja o missionário E a rujar O pedera e tal Joaniza Eu tento adivinhar O que você mais precisa Levantar sua goma Ou comprar uns panos Com um advogado Pra tirar seu mano No dia da visita Você diz Que eu vou mandar cigarro Pros malucos lá no X Então Como eu tava dizendo Sangue bom Isso não é ser vão Ouve aí Tem o dom Não sei como é que é É foda parceiro É A maldade na cabeça O dia inteiro Nada de roupa Nada de carro Sem emprego Não tem evope Não tem rolê Sem dinheiro Sendo assim Sem chance Sem mulher Você sabe muito bem O que ela quer Encontre uma de caráter Se você puder É embaçado Não é Ninguém é mais que ninguém Absolutamente Aqui quem fala É mais um sobrevivente Eu era só um moleque Só pensava em dançar Cabelo black E tênis Austa Na roda da função Mó zoeira Tomando vinho seco Em volta da fogueira A noite inteira A noite inteira Só contando história Sobre o crime Sobre as treta Na escola Não mudava nem aí Nem levava nada sério Admirava os ladrão E os malandro Mais velho Mas se liga Olha ao seu redor E me diga O que melhorou Da função Quem sobrou Sei lá Muito velório Pulou de lá pra cá Qual a próxima mãe Que vai chorar Demorou Mas hoje eu posso compreender Que malandragem de verdade É que foi Agradeço a Deus Aos orixás Parei no meio Do caminho E olhei pra trás Meus outros mano Todos foram Longe demais Cemitério São Luís Aqui Mas que merda Meu oitão Tá até a boca Que vida louca O que é que tem Que ser assim Ontem eu sorri Que um fulano Aproximou de mim Agora eu quero O beladrão Vá, 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 vá Enfim É, sonho é sonho Deixa quieto Sexto sentido É um tom Eu tô esperto O poder é um fator Mas conforme for Tenho no bolso Na agulha E mais Sigo no tambor Jogo, jogo Vamos lá Caiu a oito Bá, vá, vá Eu não preciso de muito Pra sentir-me capaz De apontar A forma É a manica da paz Eu vou procurar O que vou encontrar Eu vou procurar Eu vou procurar Eu gosto da fé Mas não vou atrás Da minha fórmula Mágica da paz Eu vou procurar E vou encontrar Procura a sua Eu vou procurar Eu vou procurar Eu vou procurar Eu vou atrás da minha Eu vou procurar E o sol nascer É época de pipa O céu tá cheio Quinze anos atrás Eu tava ali no meio Bebê de fondo Era pequeno Eu e os cara Faz tempo Faz tempo O tempo não para Hoje tá da hora Esquema pra sair Vamos, não demora Bora, bora Chega aí Você viu antes Os tiros Eu vi um monte Então Diz que tem uma paz De sangue no cantão Mas e mano Toda mão É sempre a mesma ideia Junto Tretar, tiro Sangue Aí Muda de assunto Traz a vida Pra ouvir Porque eu tô sem Principalmente Aquela lá Um apá de mano Preso Chora Solidão Um apá de mano Solto Sem disposição E tem orando Por aí Rádio Tênis Calça Acende No cachimbo Virou fumaça Não é por nada Não Mas aí Nem me liga Ó A minha liberdade Eu tudo bem melhor Eu não tô nem aí Pra ouvir Os outros falam Quatro, cinco Sem espreito Numa bala Pode vir Gambé Pagar pauta Na minha Na moral Na maior Sem boró Sem pacar Sem pó Eu tô ligeiro Eu tenho a minha regra Não sou pedreiro Fumo pedra O rolê pros aliados Já me faz feliz Respeito e luto É a chave É o que eu sempre fiz Procure a sua A minha Eu vou atrás Até mais Da fórmula Mágica da pauta Eu vou procurar Sei que vou encontrar Eu vou procurar Eu vou procurar Você não bota uma fé Mas eu vou atrás Eu vou procurar Sei que vou encontrar Eu vou procurar Eu vou procurar Você não bota uma fé Mas eu vou atrás Eu vou procurar Choro e correria No sabão do hospital Dia das crianças Feriado Indo pro final Sobe agonia Entra pelo corredor Ele tá vivo Pelo amor de Deus Eu tô Quatro tiros Deu pescoço pra cima Puta que pariu Puta que pariu A chance é mínima Aqui fora Revolta e dor Lá dentro Estado desesperador Eu percebi Quem eu sou realmente Quando eu ouvi O meu subconsciente E aí mano Pra um cuzão Cadê você? Seu mano tá morrendo O que você vai fazer? Pode ver Eu me senti muito Eu me senti pequeno Mais um cuzão vingativo Mais um Puta desespero Não dá pra acreditar Que pesadelo Eu quero aguardar Não dá Não deu Não daria de jeito nenhum O belê era só Mais um rapaz comum Dali a poucos minutos Mais uma dona Maria de frutos Na parede o sinal da cruz Que porra é essa? Que mundo é esse? Onde tá Jesus? Mais uma vez o emissário Não inclui o Capão Redondo Seu editerário Corro eu tô confuso Preciso pensar Me dá um tempo Pra eu raciocinar Eu já não sei distinguir Quem tá errado Sei lá Minha ideologia Pra que seu? Preto Blanco Polícia Ladrão Ou eu? Quem é mais filha da puta Eu não sei Aí se deu Eu tenho decepção Essas horas A depressão Que me pegava Eu saí fora Dois de novembro Era afinado Eu parei em frente Ao São Luís Do outro lado E durante uma meia hora Olhei um por um E o que todas as senhoras Tinham em comum A roupa brilte A pele escura O rosto abatido Pela vida dura Colocando flores Sobre a sepultura Podia ser a minha mãe Cada lugar Uma lei Eu tô ligado No extremo sul Da zona sul Tá tudo errado Aqui Vale muito Pouco a sua vida Nossa lei É vália Violenta e suicida Se diz Que me diz Que me diz Que não se revela Parágrafo primeiro Na lei da favela Legal Assustador É quando se descobre Que tudo deu e nada E que só morre pobre A gente vive Se matando Irmão Por que Não me olha assim Eu sou igual a você Descanso o seu gatilho Descanso o seu gatilho Em que no trem Da malandragem Seu rap é um frio Vou dizer Procure a sua palavra Pra todas as famílias Aí que perderam Pessoas importantes Morou Amor Eu vou procurar Sua paz Não se acostume Que esse cotidiano Violento Que essa não é a sua vida Essa não é a minha vida Morou Aí delay Esquece paz Aí carlinhos Eu procuro a sua paz Aí pico Se deixou saudade Morou Eu tenho muito a agradecer Agradeço a Deus E aos orixás Cheguei aos 27 Eu sou vencedor Agradeço a Deus E aos orixás Aí procura a sua Eu vou atrás da minha Fórmula mágica da paz Você não é o que uma fé Aí manda um toque Na quebrada lá Boada divertida E pá Rapaziada Procure a sua paz Você não é o que uma fé Ei, ei, ei Nego Você está na sintonia Da sua rádio Êxodos Eu, DJ Nel Comandando o melhor Da Black Music São 23 minutos De um novo dia O japonês Jande Rosana Manda um salve Para o Zezé Para o Chiquinho Para o Cal Para o Ribeiro Tício Zulu E o Sertinho O Botinho da Sabinha Manda um salve Aí para o Vandão Da Vila do Sapo E a Chiara do Ibu Manda um abraço Para a Viviana do Sadi É O Papal do Parque Manda um salve Aí para os manos Da 50, né E a Adriana do Tamonho Manda um salve Aí para a Rapa Do sujeito suspeito Para o Paranapanela E para você Que está pensando Em fazer um peão Pegue seu bombojac Sua touca Porque faz 10 graus Em São Paulo A lua cheia Clareia as ruas Do Capão Acima de nós Só Deus humilde Né não Né não Saúde Tem Mulher e muito som Vinho branco Para todos O advogado bom Esse frio Tá de fuder Terça-feira É bom de rolê Vou fazer o quê? Nunca mudou Nem nunca mudará O cheiro de fogueira Vai perfumando o ar Mesmo céu Mesmo cep No lado sul do mapa Sempre ouvindo rap Pra alegrar rapa Nas ruas da sul Eles me chamam Brau Maldito vagabundo Mente criminal Ruk Toma uma taça de champanhe Também curte Desbaratinado Tuba E na tuti-futi Fanático Melodramático Bom vivão Depósito de mágoa Quem tá certo É o Sadam Playboy bom É chinês Australiano Fala feio Mora longe Não me chama de mano E aí brother Pau no seu cu Três vezes Eu sou fredor Odeio todos vocês Bem de artes marciais Que eu vou de cigsau Quero surman Seu relógio Tá guerral A um Outro De pá Dá pra catar E pra quebrar De gastar Antes do galo cantar Um triplex Pra coroa É o que malandro Quer Não só desfilar De Nike No pé Vem com a minha cara E o din-din Do seu pai Mas num rolê Com nós Cê não vai Nós aqui Vocês dá Cada um No seu lugar Entendeu? Se a vida é assim Tem culpa eu Se é o crime Ou o creme Se não deves Não teme As perversas Fiorita E os inimigos Tremem E a neblina Cobre A estrada De tapecirica Sai Deus é mais Vai morrer Pra lá Zica Não adianta Querer Tem que ser Tem que vá O mundo é diferente Dá ponto pra cá Não adianta Querer ser Tem que ser Pra trocar O mundo é diferente Dá ponto pra cá O mundo Tem que ser Tem que vá O mundo é diferente Dá ponto pra cá Não adianta Querer ser Tem que ser Pra trocar Outra vez Nós aqui Vai vendo Lavando o ódio Embaixo do sereno Cada um No seu castelo Cada um Na sua função Tudo junto Cada qual Na sua solidão Rei Mulher Mata Mary Jane Intera Dilui a raiva E solta Na atmosfera Faz na quebrada Equilíbrio Ecológico Que distingue O juda Só No psicológico Minosofia De fumaça Nariz E cada favelada É um Universo em crise E quem não quer brilhar Quem não Mostra que Ninguém quer ser Coa de juvante De ninguém Quantos caras Bom No auge Se afundaram Por fama E tá tirando Dez de havaiana E quem não quer chegar De ronda preto Em banco de couro E ter a caminhada Escrita em letras de ouro A mulher Mais linda Sensual E atraente Da pele Cor da noite Liza e reluzente Andar com quem É mais leal Verdadeiro Na vida Ou na morte O mais nobre guerreiro O riso Da criança Mais triste Carente Ouro e diamante Relógio corrente Vem minha coroa Onde eu sempre quis pôr Dito Antichofé Uma madame Na go Sofrer Pra que mais Se o mundo jaz Do maligno Morrer como um homem E ter um velório digno Eu nunca tive bicicleta Ou videogame Agora eu quero um mundo Igual cidadão Kane Da ponte pra cá Antes de tudo É uma escola Minha meta é dez Nove e meio Nem enrola Meio tonta Vem Hum E morre um Meio certo Nesse estituto Ditado é comum Ser humano Perfeito Não tem mesmo não Procurada Viva ou morta Perfeição Errare Humano Este Grego ou Troiano Latim Tanto faz pra mim Fio de baiano Mas se tiver calor Esquentão No verão Cê quer dar um rolê No capão Daquele jeito Mas perde a linha fácil Veste a cara Fulsa Esquece esses defeitos No seu jaco de camuça Jardim Rosana Três Estrela E Imbé Santa Tereza Valu Vé Dom José Parque Chácara Lídia Vaz Fulgão Muita treta Pra Vinicius De Moraes Não adianta Antes de tudo Mas firmão Mas firmão Se Deus quer Sem problema Fermes e leões No mesmo ecossistema Cê é cego Doidão Então Baixa o farol Hey Ho Cê quer o que Com quem Joe Tá marcando Não dá pra ver Quem é contra a luz Um pé de fogo Ou inimigo Que vende capuz Ei Truto Eu tô louco Eu tô vendo miragem Um Bradesco Bem em frente Da favela É viagem De classe A Da TAM Tomando JB Vou viajar De blazer Pro 92 DP Viajar De GTI Quebra Banca Só não pode viajar Com os mão branca Senhor Guarda meus irmãos Nesse horizonte cinzento Nesse capão redondo Frio sem sentimento Os mano é sofrido E fuma um sem daguela É o estilo favela E o respeito por ela Os moleque tem instinto E ninguém amarela Os coxinha Cresce o zói Na função E gela Não adianta Que ele Tem que ser Tem que vá O mundo é diferente Da ponta pra cá Não adianta Que ele Tem que ter Pra trocar O mundo é diferente Da ponta pra cá Não adianta Que ele Tem que ser Tem que vá O mundo é diferente Da ponta pra cá Não adianta Que ele Tem que ser Pra trocar Três da manhã Eu vejo tudo E ninguém me vê Subindo o campo de fora Eu, meu parceiro Dinho Ouvindo o Tupac Toando um vinho Vivão e consciente Aí, Batatão Pablo Neguinho Emerson Marquinho Cascão Johnny MC Sora Marcão Pantaleão Nelito Serlhão Ivan Di Sem palavra Irmão Aí, os irmãos do Pantanal Arrapa do Morro E aos que estão com Deus Beda Jai Edi Dezesseis Edi Um dia nos encontraremos A selva é como ela é Paetosa e ambiciosa Irada e luxuriosa Pros moleque da quebrada Um futuro mais ameno Essa é a meta Pela fundão Sem palavras Nelito Estão com Ai, 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 ai Ty Tu me saiu Tau Poodoo Buc Desej Buc 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 A CIDADE NO BRASIL Sempre fui sonhador, é isso que me mantém vivo Quando pivete, meu sonho era ser jogador de futebol, vai vendo Mas o sistema limita a nossa vida de tal forma que tive que fazer minha escolha Sonhar ou sobreviver Os anos se passaram e eu fui me esquivando do ciclo vicioso Porém o capitalismo me obrigou a ser bem sucedido Acredito que o sonho de todo pobre é ser rico Em busca do meu sonho de consumo procurei dar uma solução rápida e fácil Para os meus problemas, o crime Mas é um dinheiro amaldiçoado, quanto mais eu ganhava, mais eu gastava Logo fui cobrado pela lei da natureza, vixe 14 anos de reclusão, barata é louco É necessário sempre acreditar que um sonho é possível Que o céu é o limite e você, truta, é imbatível Que o tempo ruim vai passar, é só uma fase Que o sofrimento alimenta mais a sua coragem Que a sua família precisa de você Lá da lado se ganhar pra te apoiar, se perder Falou do amor entre homem, filho e mulher A única verdade universal que mantém a fé Olha as crianças, que é o futuro e esperança Que ainda não conhece, não sente o que é ódio e ganância Eu vejo o rico que teme perder a fortuna Enquanto humano desempregado, viciado se afunda Falou do enfermo, falo do são Falou da rua aqui pra esse louco mundão Que o caminho da cura pode ser a doença Que o caminho do perdão às vezes é a sentença Desavença, desavença, treta e falso união A ambição como um véu que cega os irmãos Que nem um carro guiado na estrada da vida Sem farol no deserto das trevas perdidas Eu fui orgia, ébio louco, mas hoje ando sóbrio Guardo o rebolvo enquanto você me fala em ódio Eu vejo o corpo, a mente, a alma, o espírito Ouço o repente o que diz lá no canto lírico Falou do cérebro e do coração Vejo egoísmo, preconceito de mão pra irmão A vida não é problema, é batalha, desafio Cada obstáculo é uma lição, eu abro o cio É isso aí, você não pode parar Esperar o tempo ruim, vir te abraçar Acreditar que sonhar sempre é preciso É o que mantém os irmãos vivos Várias famílias, vários barracos Uma mina grávida e o mano tá lá trancafiado Ele sonha na direta com a liberdade Ele sonha em um dia voltar pra rua longe da maldade Na cidade grande é assim Você espera tempo bom e o que vem é só tempo ruim No esporte, no boxe ou no futebol Alguém sonhando com a medalha, o seu lugar ao sol Porém, fazer o que? Se o maluco não estudou 500 anos de Brasil e o Brasil aqui nada mudou Desesperou, aí cena do louco Invadiu o mercado, farinhado, amado e mais um pouco Isso é reflexo da nossa atualidade Esse é o espelho derradeiro da realidade Não é areia, conversa, xavé Porque o sonho de vários na quebrada é abrir um boteco Ser empresário não dá Estudar nem pensar Tem que trampar ou ripar Pros irmãos sustentar Ser criminoso aqui é bem mais prático Rápido, sático, simplesmente esquema tático Será instinto ou consciência Viver entre o sonho e a merda da sobrevivência O aprendizado foi duro E mesmo diante desse revés Não parei de sonhar, fio persistente Porque o fraco não alcança a meta Através do rap corri atrás do preju E pude realizar meu sonho Por isso que eu, Afroex, nunca deixo de sonhar Conheci o paraíso e eu conheço o inferno Vi Jesus de calça bege e o diabo vestido de terno No mundo moderno as pessoas não se falam Ao contrário, se calam, se pisam, se traem, se matam Embaralham as cartas da inveja e da traição Copa, ouro e uma espada na mão O que é bom é pra si e o que sobra é do outro Que nem o sol que aquece Mas também apodrece o esgoto É muito louco olhar as pessoas A atitude do mal influencia Minoria boa, morrer à toa Que mais? Matar à toa Que mais? Se presa à toa Sonhando com uma fruta boa A vida boa e o futuro pega Quem se firmou, falou Quem não ganhou, o jogo entrega Mais uma queda em 15 milhões Na mais rica metrópole Suas várias contradições É incontável, inaceitável Implacável, inevitável Ver o lado miserável Se sujeitando com migalhas Favores Se esquivando entre noite de medo e horrores Qual é a fita, a treta, a cena? A gente reza, foge e continua sempre os mesmos problemas Mulher e dinheiro tá sempre envolvido Paidade, ambição Munição pra criar inimigo Desde o povo antigo foi sempre assim Quem não se lembra que Abel Foi morto por Caim Enfim, quero vencer Sem pilantrar com ninguém Quero dinheiro sem pisar na cabeça de alguém O certo é certo na guerra ou na paz Se for um sonho Não me acorde nunca mais Roleta russa quanto custa engatilhar Eu pago o dobro pra você em mim acreditar É isso aí, você não pode parar Esperar o tempo ruim, viste e abraçar Acreditar que sonhar sempre é preciso É o que mantém os irmãos vivos É o seguinte aí Geralmente quando os problemas aparecem A gente tá desprevenido, não é não? Errado É você que perdeu o controle da situação, seu irmão Perdeu a capacidade de controlar os desafios Principalmente quando a gente foge das lições que a vida coloca na nossa frente Você se acha Você se acha sempre incapaz de resolver Você é covarde, amor O pensamento é força criadora O amanhã é ilusório O que ainda não existe O hoje é real É a realidade que você pode interferir Mas a oportunidade de mudança Tá no presente Não espere o futuro mudar sua vida Porque o futuro Será a consequência do presente Parasita hoje Um coitado amanhã Corrida hoje Vitória amanhã Nunca esqueça disso, irmão O que é e o que é Clara e salgada Cabe em um molho e pesa uma tonelada Tem sabor de mar Pode ser discreta Iquilina da dor Morada predileta Na calada ela vem Refém da vingança Irmão do desespero Rival da esperança Pode ser casal da por Vermes imundanas E o bispinho da flor Cruel que você ama Amante do drama Vem pra minha cama Por querer Sem me perguntar Me fez sofrer E o que me julguei forte E o que me senti Sereinho fraco Quando outras delas vi Se o barato é louco E o processo é lento No momento Deixa eu caminhar contra o vento O que adianta ser durão E o coração ser vulnerável O vento não Ele é suave Mas é frio e implacável É quente Borrou a letra triste do poeta Correu no rosto O pardo do profeta Vem me sai da reta A lágrima de um homem vai cair Esse é o seu B.O. Pra eternidade Diz com mim não chora Tá bom, falou Não vai pra culpa, irmão Aí, Jesus chorou Porra vagabundo Vou te falar Tô chapando Ele tá mundo bom De acabar O que fazer Quando a fortaleza tremeu E quase tudo ao seu redor Melhor se porrompeu Repa, perna lá Muita calma, ladrão Cadê o espírito imortal Do capão Lá no rosto Nas águas sagradas da pia Nada por um dia Pobre do outro dia Se eu ver o seu lado direito Tá balado Porque vem Nego É desse jeito Tudo mau sonho Quase a noite inteira Acordo tenso Tompe com olheira Na mente Sensação de mágoa e rancor Uma fita me abalou Na noite anterior Alô Aí dorme, doidão Mil fita acontecendo NCAI Joração Peito de vinte Ó Na fita é o seguinte Ó Nés queirão no novo Fita de milgão Ontem eu tava ali De cê beijão Com truta firmezão Cê tem que conhecer Cibã se liga Ele vai saber De repente Ele fazia até um rap No passado recente Vai vendo a fita Cê não acredita Quanto tem que cê Ré Jão Presta atenção Vai vendo Pare pra fumar Um de remédio Com os moleque lá Pá Tá ficando os prédios Um que chegou Depois pediu Pra dar uns dois Logo Um patrício Novão E os carai Fumaça vai Fumaça vem Encha pro coco Se abriu que nem uma flor Ficou louco Dava eu Mais dois Tru de uma mina Num tempo A prata show E o mato Vindo guina O bico se atacou Ó Falou papado cê Tipo o que? Esse brau aí É cheio de querer ser Deixa ele moscar Me cantar na quebrada Vão ver se é isso tudo Quando vê as quadrada Periferia nada Só pensa nele mesmo Montado no dinheiro E cês aí no veneno E a cara dele Puta arcada O seu corre Tudo pelas verdes Os matos Os morrem Eu mesmo Seu catágua Soa numa hora dessa Vou me destacar Pro outro lado De pressa Vou comprar uma house De boy Depois alugo Vão me chamar De senhor Não por fogo Mas pra ele Só a zona Suque a pá Diz que ele tira Nós Pra sacar É comprar O que ele quiser Nós quer Vem que tem Eu não trago Pá pra ninguém E eu só registrei Né Merda de lá Os mano Tudo só viu Nem me falou Um ar Quem tem boca Fala o que quer Pra ter nome Pra ter atenção Das mulher E outros homens Amo minha raça Luto pela cor O que quer que eu faça É por nós Por amor Não entende o que eu sou Não entende o que eu faço Não entende a dor E as lágrimas do palhaço Mundo em decomposição Puro Três Transforma o irmão meu Num verme infeliz E a minha mãe Fiz Paula acorda Pensa no futuro Que isso é ilusão Os papo preto Não tá nem aí Que isso não Ao tanto que eu sofri O que eu sou O que eu fui A inveja mata um Tem muita gente ruim Ô mãe Não fala assim Com nem tudo O meu amor Pela senhora Já não cabe Santurro Dinheiro é bom Quero sim Se essa é a pergunta Mas dona Ana Fez de mim um homem Não uma puta Ei você Seja lá quem for Pra semente eu não vim Então sem terror Inimigo invisível Judas encolou Esse grito Eu já nasci Demorou Apenas por 30 moedas O irmão corrompeu Atire a primeira pedra Quem tem rastro meu Cadê meu sorriso Onde tá É quem roubou Humanidade é má E até Jesus chorou Lágrimas Lágrimas Jesus chorou Vermelho e azul Hotel Pisca só no Cis escuro do céu Chuva cai lá fora E aumenta o ritmo Sozinho eu sou agora O meu inimigo Íntimo Lembranças mais Vem Pensamentos bons Não vai Me ajude Sozinho Penso merda pra carai Gente que acredito Gosto e admiro Ficava pro justiça E paz Levou tiro Malcom X Gandhi Lennon Marvin Gaye Guevara Tupac Pop Marley E o evangélico Mate no tequim Lembrei de o truta De eu falar assim Não joga pérola aos poucos Irmão Joga lavagem Eles preferem assim Cê tem desafio Visto que morreu por milhões Mas só andou Com apenas 12 Um fraquejou Periferia Portos vazio E sem ética Lota os pagode Rumo a cadeira elétrica Eu sei Você sabe O que é frustração Máquina de fazer vilão Eu penso Mil fita Vou me enlouquecer E um piolho Diz assim Quando me vê Famoso pra carai Durão E truta Faz seu mundo não Jão A vida é curta Só modelo Pura E dano Boi Põe ela Pra chupar E manda andar depois Rasgar as madrugadas Só de mil e cem Se sou eu Tu tá Rantei pra ninguém Se é povinho É o cão Tem esses defeitos O que? Cê tem não não Cresce os ódios De qualquer jeito Cruzar Cê rebenta De repente Vai De ponto 40 Só querer Tá no frente Se só de pensar E matar Já matou Prefiro ouvir o pastor Filho meu Não inveja O homem violento E nem siga Nenhum dos seus caminhos Lágrimas Molha a medalha De um vencedor Chora agora E depois Aí Jesus chorou Lágrimas 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 Vagabunda, queria atacar do malucão, usou meu nome O Pipoca abraçou, foi na porta da minha casa lá Botou pânico em todo mundo, 3 horas da tarde e não tava lá Mas aí bro, tem uns tipos de mulher aí, que não dá nem pra comentar E eu nem sei quem é os malucos, isso que é foda Vamos atrás desses Pipoca aí e já era E atrás de quem? E aonde? Não sei nem quem é, mano Mano, não devo, não temo, dá meu copo que já era E aí bandido mal, como é que é meu parceiro? E aí Abraão, firmou tudo? Firmou total, Abraão, e a quebrada aí irmão? Tá pampa, aí Quer saber do seu pai aí, lamentava, meu sentimento mesmo Vai vendo, bro, meu pai morreu, nem deixaram ele me tirando meu coroa, irmão Puxa, é louco, você tava onde na hora? Tava batendo uma bola, meu Tava batendo mal deurosa, irmão Aí foram te avisar Eles vieram me avisar, mas tá firmão, bro, tô firmão Logo mais tô indo a quebrada com vocês aí É quente, na rua também não tá fácil não, moro Um juntando inimigo, outro juntando dinheiro Sempre tem um pra testar sua fé, mas tá ligado Sempre tem um corre mais pra fazer Aí, mano, liga a nós aí, qualquer coisa, você tá ligado Lá da lado nós, até o fim, mano Tô ligado Fé em Deus que ele é justo, hein, irmão Nunca se esqueça Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça Truta onde estiver, seja lá como for Tenha fé, porque até no lixão nasce flor Ore por nós, pastor Lembra da gente, no culto dessa noite Firmão, segue quente Admiro os crente Dá licença aqui, mó função, mó tabela Desculpa aí, eu me sinto às vezes meio pai Seguro, que nem um vira-lata Sem fé no futuro Vem alguém lá, quem é quem? Quem será meu pão? Dá meu brinquedo de fura, moletor Porque os pico que me vê Constru tá na balada Tenta ver, quer saber de mim Não vê nada Porque a confiança é uma mulher ingrata Que te beija e te abraça Te rouba e te mata Desacreditar, nem pensar Só naquela Se uma mosca ameaçar Me catar, piso nela O pico deu mó goela Ró, pique bandidão Põe em casa na missão Me trombar na coab De camisa larga Vai saber, Deus que sabe Qual é a maldade Comigo inimigo no migué Tocou a campainha prim Pra clamar meu fim Dois malucos amados sim Um bisgueiro e um bistopim Ponto pra chamar Minha preta pra falar Que eu comi a mina dele Rá, se ela tava lá Vadia mentirosa Nunca vi Deu mó faia Espírito do mal Cão, tipo cê te saia Galarico nunca fui É o seguinte Ando certo pelo certo Como 10 e 10 é 20 Já pensou doido? E se eu tô com meu filho no sofá De vacilo desarmado Era aquilo Sem culpa e sem chance Dei pra minha boca E a nessa sem saber Vida louca E aí, bro Nós tá aqui dentro Mas demorou, truta Liga a nós, irmão Não, truta Aí, jamais Vou levar problema pra você Nós resolvem na rua E rapidinho também Mas aí Nem esquenta Aí, e aquele jogo lá Do final do ano Cê falou Então, truta Demorou No final do ano Nós vai marcar aquele jogo lá Vem você, o Blue Os caras do Racionais Tudo aí, morô, meu Visita aqui é sagrado Safado não atravessa não, morô Mas na rua Não é não Até check Tem quem passa um pano Impostou Pé de brega Passa pro malandro Em vez que existe E a cada dez Cinco é na maldade A mãe dos pecados O capital é a vaidade Mas se é pra resolver Se envolver Vai meu nome Eu vou fazer o que Se cadeia é pra homem Malandrão Eu? Não Ninguém é bobo Se quer guerra Terá Se quer paz Querem dobro Mas verme É verme É o que é Rastejando no chão Sempre embaixo do pé E fala uma, duas vezes Se marcar até três Na quarta Cheque mate Que nem no chacrês Eu sou guerreiro no rap Sempre alta vontade O puro Deus por nós Tô aqui de passagem Vida louca Eu não tenho dom pra vítima Justiça e liberdade A causa é legítima Meu rap faz o prático Dos louco e dos românticos Vou por o sorriso De criança Onde for Os parceiros Têm a oferecer Minha presença Talvez até confusa Mas real e intensa Meu melhor Marvin Gaye Sabadão na marginal O que será? Será? É nóis Vamo até o final Liga eu Liga nóis Onde preciso for No paraíso Ou no dia do juízo Pastor E liga eu E os irmão É o ponto que eu peço Favela Fundão Imortal Nos meus versos Vida louca Firmeza total Mais um ano se passando Graças a Deus A gente tá com saúde Muita coletividade Na quebrada Dinheiro no bolso Sem miséria E é nóis Vamo gritar o dia de hoje Amanhã só pertence a Deus A vida é louca Deixa eu falar pra você Tudo, tudo, tudo vai Tudo é fácil Logo mais Vamo arrebentar No mundão De cordão de elite Dezoito quilate Põe no curso Logo um bright Que tal tá bom De lupa bochilão Bombeta branca e vinho Champanhe Paruá Que é pra abrir Nossos caminhos Pobre é o diabo Eu odeio ostentação Pode rir Rima Não desacredita não É só questão de tempo O fim do sofrimento Um brinde pros guerreiros É povinho Eu lamento Vermes Que só faz peso na terra Tira o zóio Tira o zóio Vê se me erra Eu durmo pronto pra guerra E eu não era assim Eu tenho ódio E sei que é mal pra mim Fazer o que? Se é assim Vida louca Cabulosa O cheiro é de pólvora Eu prefiro rosas Eu que sempre quis um lugar Gramado e limpo assim Verde como o mar Cercas branca Uma seringueira com balança Desbincando pipa Cercado de criança Oh, oh, brau A corda é sangue bom Aqui é capom redondo Cru não Pokémons Uma chuva em vez É estresse concentrado Um coração ferido Por metro quadrado Quanto mais tempo eu for Resistir Pioque Eu já vi meu lado bom Na UTI Meu anjo do perdão Foi bom Mas tá fraco Culpa dos imundos Do espírito opaco Eu queria ter Pra testar E ver Um malote Com glória E a fama Indo lado Em pacote Se é isso que cês quer Vem pegar Jogar no rio de merda E ver vários pular Dinheiro é foda Na mão de favelada É mó goela Na crise vários Pedra noventa esfarela Vou jogar Pra ganhar o meu Money vai e vem Porém Quem tem Tem Não penso Zói Nem ninguém O que tiver Que cê Será meu Tá escrito Nas estrelas Vai reclamar com Deus Imagina nós de Audi Ou de Citroën Indo aqui Indo ali Só pã De vai e vem No capão No apurar Vou colar Na pedreira Do São Bento Na fundão No pião Sexta-feira De tanto solar O luar Representa Ouvindo Cassiano Os gambé não aguenta Mas se não der Negou Que que tem O importante é nós aqui Junto no que vem O caminho Da felicidade ainda existe É uma trilha estreita Em meia Selva triste Quanto cê paga Pra ver sua mãe agora E nunca mais vê seu pivete Embora da casa Dá o carro Uma groca e uma fal Sobe cego De joelho Mil e cem degrau Crente é mil grau O que o guerreiro diz O promotor É só um homem Deus é o juiz Enquanto Zé Povinho Pedejava a cruz E o canalha Fardado Cuspiu em Jesus As quarenta e cinco Do segundo Arrependido Salve e perdoado É Dimas o bandido É louco o bagulho Arrepia na hora Dimas Primeiro vida louca Da história Eu digo glória Glória Sei que Deus tá aqui E só quem é Só quem é Vai sentir E meus guerreiros de fé Quero ouvir Quero ouvir Meus guerreiros de fé Quero ouvir Programado pra morrer Nós é Ao lado direito É certo É aquele que der Firmeza Não é questão de luxo Não é questão de cor É questão que fartura Alegra um sofredor Não é questão de preza Negóito É essa Miséria Traz tristeza E vice-versa Inconscientemente Vem na minha mente Inteira Na loja de tênis O olhar do parceiro Feliz De poder comprar O azul O vermelho O balcão O espelho O estoque A modelo Não importa Dinheiro é puta E abre as porta Dos castelos de areia Que quiser Preto e dinheiro São palavras rivais É Então mostra Pesco como é que faz E seu enterro Foi dramático Como blusa antigo Mas de estilo Me perdoe De bandido Tempo pra pensar Quer parar Porque cê quer Viver pouco Como rei Ou muito Como um zé As vezes eu acho Que todo preto Como eu Só quer um terreno No mato Só seu Sem luxo Descalço Nadar no viacho Sem fome Pegando as frutas No cacho Aí truta É o que eu acho Quero também Mas em São Paulo Deus é uma nota de 100 Vida louca Porque o guerreiro de fé Nunca gela Não agrada o injusto E não amarela O rei dos reis Foi traído E sangrou nessa terra Mas morrer como um homem É o prêmio da guerra Mas ó Conforme for Se precisar Afogar no próprio sangue Assim será Nosso espírito é mortal Sangue do meu sangue Entre o corte da espada E o perfume da rosa Sem menção ao rosa Sem massagem A vida é louca Negou Nela eu tô de passagem A Dimas o primeiro Saúde guerreiro Dimas Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto